Apoio, canal Corre Professor, canal Opion Aprova Logo, L mais bem Engenharia Rodoviária. Então tá cara, vamos lá gravar a retrospectiva 2020 do projeto 2 horas e 59, vamos ver o que que rolou nesse ano aí, nesse ano mágico de 2020, esse ano aí cheio de provas, cheio de pessoas batendo RPs, só que não. Desafios a mil, e começamos pelo famoso, mesmo estrutura do ano passado, começamos pelo famoso janeiro então, em janeiro, deixa eu abrir meu janeiro aqui, em janeiro eu percorri 207 quilômetros em 19 horas, e fiz 38 atividades, é que as atividades não vai fechar muito com os dias, tá, 23 dias em janeiro, tá, desse ano, é que eu tenho mais atividades, porque os dias de tiro eu fecho e abro as atividades do Strava aqui. Já tinha iniciado ciclo de maratona? Em janeiro ainda não, eu ia correr a TTT, é, aliás, eu tenho uma prova que eu corri em janeiro, esse ano eu corri uma prova em janeiro, que foi a TTT, Travessia Torres Tramandaí, uma prova de revezamento nas praias do Litoral Gaúcho aqui, corri um arquiteto, o meu trecho era um trecho de 10 quilômetros, exatamente o trecho que eu corri em 2019, em 2019 eu percorri o trecho em 42 minutos e 24 segundos, e esse ano eu corri o mesmo trecho em 42 minutos e 40 segundos. Começamos bem, ó. Melhorou bem 2020, hein? É, ô, ô. 2020. E o senhor aí, como é que foi o ano de 2019, janeiro aí? Cara, pra começar, prova zero, né? Então nem vou citar a prova, né? Tá. Mais ou menos, já tava meio pensando em maratona, já em janeiro fiz 180 quilômetros, em 16 horas, em 21 atividades. Boa. Nossa, ainda não tava bem em sigo de maratona, mas já tava pensando em maratona, já. Sim, sim. Beleza, então vamos pra fevereiro. Já. Em fevereiro eu percorri 194 quilômetros, em 20 dias, em... gastei 17 horas. Eu fiz... fiz uma quilometragem boa já em fevereiro, praticamente todos os dias, corri... Não corri todos os dias, nada. Eu tava trocando as datas aqui. Eu fiz 200... 287 quilômetros. Bastante. 7 horas. 47 atividades. Tinha começado o ciclo de maratona aí, já. Sim. Tinha começado sem maratona. Em março eu tinha começado o ciclo de maratona, tá? Em março, só que daí também começou a pandemia. Mesmo assim, eu percorri 181 quilômetros, em 16 dias de atividade, em 16 horas. Fiz uma prova em março, foi a última do ano, inclusive. Uma prova de 10 quilômetros, no Circuito das Estações 2020, etapa outono, em Florianópolis. Fiz em 41 minutos e um segundo. Então, em março eu fiz 197 quilômetros, em 16 horas e 27 atividades. Em março começou a pandemia ali, eu corri até dia 19, se não me engano. Sim. Abril. Abril percorri 143 quilômetros, em 12 dias e 14 horas. 24 atividades, mas as atividades aqui, aquelas coisas evitivas, eu sempre faço a mais, né? Sim, sim, sim. Em abril eu corri 0 quilômetros, em 0 horas, em 0 atividades. Pô, não teve o padrão, né? Não, foi bem puxado. Abril foi o mês puxado ali, depois do semestre. Maio. Maio eu fiz 243 quilômetros, em 26 dias, em 21 horas e em 38 atividades. Maio foi o mês que eu voltei a treinar mesmo, assim. É, eu também, maio, voltei a correr pelo dia 19, se não me engano. Eu corri 30 quilômetros em maio, em 3 horas, em 3 atividades. Então, pelo jeito foi 10 quilômetros por treino. É, em junho, em junho eu mantive mais ou menos a média, 245 quilômetros, em 24 dias, em 21 horas, com 39 atividades. Em junho eu fiz 98 quilômetros. Opa, triplicou. Em 10 horas. Opa, aí tá, voltamos a puxar forte, né? 98 quilômetros, em 10 atividades, tripliquei a meta em 12 horas, quadrupliquei o... Não, 12 atividades, quadrupliquei as atividades. Sim, sim. Em julho, em julho eu fiz 247 quilômetros, em 22 dias, com 21 horas e 38 atividades. É, aqui em Caxias, em julho eu mantive junho, então fiz 91 quilômetros, em 9 horas e 13 atividades. Daí, em agosto, nós entramos no primeiro desafio do ano, o desafio do... Era 250 ou 200 quilômetros, não lembro? 200 quilômetros. 200 quilômetros. 200 quilômetros, é, Fabrício. Eu fiz 259 quilômetros, em 25 dias, com 23 horas e 40 atividades. Aí, eu fiz os 200 quilômetros cravadinhos, em 20 horas, em 18 atividades. Nada de fazer esforço desnecessário, né? Tá certo. Em setembro, em setembro eu fiz 271 quilômetros, em 26 dias, com 23 horas e 45 atividades. Em setembro foi meu pico de quilometragem no ano, foi 350 quilômetros, em 36 horas e em 27 atividades. E, normalmente, como essa atividade, tenho certeza que é 27 dias, porque eu fiz uma por dia. Sim, sim. Em outubro, eu dei uma leve machucada ali, daí caiu para 215 quilômetros, 20 dias, 20 horas e 39 atividades. Outubro ainda estava na finaleira da motivação. Então, foram 196 quilômetros, em 18 horas e 31 atividades. Em novembro, fiz 271 quilômetros, em 26 dias, 24 horas e 39 atividades. Novembro foi a finaleira ali, então, 118 quilômetros, em 11 horas e 12 atividades. Dezembro, eu fiz uma projeção, tá? Eu tô com 200 e... Eu também fiz. É, tô com 230 e poucos quilômetros no momento. Daí, com os treinos, eu tenho mais três treinos, tá? Eu tenho amanhã, 7 quilômetros. Quarta-feira vai dar 14 quilômetros de treino. E quinta-feira vai dar mais ou menos uns 5, no mínimo uns 5. Então, eu fiz essa projeção nessas quilometragens. E eu devo fechar o ano com 260... O mês com 261 quilômetros. Com 26 dias de atividade. 24 horas, mais ou menos, que vai dar de atividades também. E no total de 43 atividades no mês. Eu também fiz umas projeções aqui, fiz uns cálculos pesados. Pesados, difícil. Se eu não me perdia... É, pra ver se eu não me perdia na distância, pra depois não ser auditado, né? Sim, sim. Então, até o momento, eu fiz... Eu fiz zero quilômetros, em zero horas e zero atividades. Eu tô projetando uma atividade de 20 quilômetros em duas horas e meia. Se tudo der certo. Ah, duas horas e meia não, né? Por favor, né? Não, não, não. Não, não, não força o gordinho, né? Não, duas horas e meia. É pra correr, é pra caminhar, né? Faça o favor. Não força o gordinho. Tá louco. Vamos lá, então. Vamos pros totais do ano, então. Os totais do ano. Isso ficou. Do total do ano aqui, eu tenho... Total em dias ativos, até o momento, 274. Então, eu vou fechar em 277, com esses três dias que eu tenho adicionais. O meu dia com maior atividade é na quarta-feira. Mas deve ser por causa dos tiros, então, o Gustavo faz um cálculo por causa disso. Eu vou fechar com 438 atividades no ano. Com mais ou menos 239 horas e 10 minutos. Estou com, no momento, 2711 quilômetros. Então, eu devo fechar mais ou menos uns 2740, mais ou menos, por aí. 40, 30, por aí. 2730 quilômetros. Pegou aquele resumão que o Strava fez, né? O Strava fez, exato. Fiz bem aqui lá. E o total de elevação até agora, mas eu não vou mais correr em subida, então... Acho que vai ficar por aí mesmo. Tem o total de elevação de 23.709 metros. E o senhor aí, como é que foi o total de seu... É, eu peguei aquele... Tais de 2020. Tenho aqui. 153 atividades. De 153 atividades. Em 166 horas. 1748 quilômetros rodados. E 33.370 metros de elevação. Nesse ano de 2020. É, como eu falei no ano passado... Nessa questão não é uma competição, mas nem... Mas eu subi mais. Ah, nós vamos entrar na mesma discussão do ano passado, inclusive. Correr no plano é fácil. É, mas esse ano o senhor correu mais em subida do que eu. Vou ter que dar o braço pra você aí. Correr no plano é fácil. Aí tem eu. Ai, ai, ai. Não, mas esse ano aí não tinha como te alcançar. Faltou vontade, pô. Não sabe, é verdade. Faltou vontade. Não, mas mesmo que tivesse vontade nesses últimos meses aí... Tu já tinha acumulado antes, né? É, não. Verdade. Verdade. Isso é verdade. Só pra comparar, tá? O ano passado tu fez... Tu fez quanto esse ano? 1.704? 1.709. O ano passado tu fez 1.794. Aí, ó. Quase ali. E fez 21.516 elevação ano passado. Subiu mais um morro esse ano, cara. Subiu mais um morro esse ano. E o ano passado eu corri 2.307. O ano passado eu corri. E o subiu... A elevação tá parecida, tu viu? Tô com 23.465 o ano passado. Pra 23.709 esse ano. Tô meio parecido. Não, eu corri menos que tu no passado e... E fiz subiângelo da mesma forma. Aí tá dizendo um negócio que não precisa correr tanto assim, né? Mais ou menos, cara. O que importa é a quantidade. É a qualidade. É... Menos é mais, na verdade. Menos é mais. Menos é mais. Isso aí. Então vamos à parte do podcast nas mídias sociais aí. Vamos falar como é que foi o resumo do podcast aí. Breveamente aí em 2020. Começamos o ano, tá? O episódio do ano passado nós fechamos o ano com 72 seguidores no Spotify e 248 pessoas diferentes haviam nos escutado, tá? O ano passado a gente fechou com esses números. E nós tínhamos 14 episódios lançados no ano passado, quando lançamos a retrospectiva. A retrospectiva foi o 15º episódio do ano, no ano passado, né? E o último, inclusive. É. O podcast, então, em números, em 2020. Em 2020, o podcast teve 43 episódios comparado aos 15 do ano passado. No Spotify, nós pulamos de 72 para 165 seguidores. No Deezer, não tínhamos nenhum ano passado. Nós temos 36 esse ano, tá? São as duas... São os dois agregadores que me dão números de seguidores. Então os outros eu não posso dizer como é que a gente tá, porque eles não me passam números, né? Mas o Spotify me diz que 248 pessoas diferentes nos escutaram ano passado. Na plataforma. Esse ano, nós já totalizamos 700 pessoas diferentes que nos escutaram. Nossa! Então deu um bom salto, né? Deu um forte ganhão. É. Nem todo o seguinte. Deu pra ver, né? De 700 ficou um meia-cinco, mas... Na proporção, pra mim, tá mal, tá mal. Tá mal. O ano passado, em 15 episódios, nós tínhamos 1.505... Pessoas que tinham nos escutado ou dado start no nosso episódio, né? E esse ano, nós temos 4.643. Então, pela proporção... Outra! É, pela proporção, assim, no Spotify, né? E temos mais 3.169 dual loads. Então, tem que se fazer uma soma, assim, que algumas pessoas que deram play não fazem dual load e outras que não vão play, né? É, mais ou menos por aí. É, daí tem a plataforma, o Anchor, que é a plataforma que a gente usa pra distribuir mesmo, tá? Ela agrega alguns números no Spotify, elas vão todos. E lá, somando todos os agregadores que não passam dados pra nós, assim, nós temos 5.500 players nos episódios. Então, lá, a gente já passou de 5.000, né? No Instagram, nós tínhamos... Onde é que tá o Instagram? Eu tinha na... É. Esse é o que mais evoluiu. Aí, que tu se engana, cara. Não, não é tanto assim, não. Eu sei. É, no Instagram... 19. No episódio 15, nós tínhamos 86 seguidores no Instagram, tá? No episódio 15. No dia 30 de janeiro, nós estávamos abaixo de 100 ainda. E o Tênis Certo lançou um postzinho quando nós, entre os 15 melhores podcasts de corrida. Não sei da onde que surgiu aquilo. Eu acho que só tem 15. Só tinha 15 na época. Eu acho, eu acho. Daí, nós pulamos de 86 pra 115 de um dia pro outro. Foi assim. No Spotify e no Instagram também deu A. No Instagram, nós pulamos pra 174 seguidores. Tá? No dia 13 de fevereiro, nós comemoramos 200 seguidores no Instagram. Hoje, dia 28 de dezembro, vamos ver aqui, ao vivo, ao vivo, hoje nós temos 307 seguidores no Instagram. 307. Então, de fevereiro até agora, ganhamos 107 seguidores. Agora, a retrospectiva 2020 do podcast no Instagram, tá? No dia 8 de janeiro, nós começamos com as postagens individuais dos três. Na época era eu, você e o Yuri. No dia 11 de janeiro, foi a primeira postagem tua. E no dia 11 de janeiro, a minha primeira postagem. No dia 10 de janeiro, foi a primeira postagem do peso. No dia 30 de janeiro, o tênis certo postou sobre nós. No dia 31, nós chegamos a 174 seguidores. No dia 13 de fevereiro, chegamos a 200 seguidores no Instagram. No dia 13 de março, nós mostramos a camiseta do projeto no Instagram. No dia 17 de março, nós postamos que Porto Alegre tinha sido transferido. No dia 31 de março, nós fizemos a última postagem do episódio. E, consequentemente, saiu o último episódio antes da parada, por causa da pandemia. No dia 12 de julho, na verdade, saiu o primeiro episódio da segunda temporada. E, consequentemente, reativamos o Instagram do projeto. No dia 6 de setembro, nós fizemos a live com o professor. No dia 25 de novembro, nós fizemos o primeiro episódio no canal Corre Professor, somente eu e você. No dia 7 de abril, voltando um pouquinho do tempo, a gente largou a nota de esclarecimento dizendo que nós íamos parar de gravar por um tempo o projeto. No dia 7 de maio, o Marco Delagoa veio ao público no Instagram nos cobrar a volta, que fazia o mesmo viato já. E voltando aos players ali do podcast, tá? Algumas curiosidades, tá? O Anchor me diz aonde ninguém consegue ser escutada, né? Então, a gente foi escutada esse ano nos Estados Unidos, na França, na Finlândia, na Irlanda, em Portugal, no Japão, na Holanda, na Alemanha, na Inglaterra, na Austrália, e o que mais nos surpreendeu? Singapura. Singapura teve alguém que nos escutou lá, tá? A faixa etária de público que mais nos escuta no Spotify é de 35 a 44 anos, com 50%, de 45 a 59, 15%, e 60 a mais, só 1%. Eu acho que eles chegam naquele episódio que tu fala que vai dar voadeira neles, que é o primeiro ou o segundo, não lembro, e já parou ali mesmo. 75% do público que nos escuta é masculino, 20% do público é feminino, 3% é não especificado, gostaria de saber o que é um público não especificado, e 2% não quiseram opinar sobre o que é, se é masculino, feminino ou não especificado. Tô em dúvida ainda. Tô em dúvida, esses 2% não, tão totalmente em dúvida aí sobre qual o gênero. Cara, e era isso aí, cara, esses foram os números da nossa retrospectiva aí, da nossa de treinos, e do podcast no seu alcance aí, cara. O senhor quer complementar aí com alguma coisa? Não, me impressionou, eu não esperava que fosse tanta diferença, assim, de um final de ano pro outro, não, eu achei que subiu bastante, assim, eu não tenho esses números, não tenho esse acompanhamento, pra mim, nossa, foi um, assim, muito maior, o crescimento foi muito maior, que fosse um negócio, né, um negócio estupendo, assim, né, é muito mais, é assim, comparado com o final do ano passado, deu um saldo muito grande. Deu, deu um saldo enorme. E tem coisas que tu nem, coisas que tu, que pra mim, não parece que foi esse ano, parece que foi mais tempo atrás. É, aquele episódio. A postagem do Tênis Certo, pra mim, foi, pra mim, parecia ter sido outro ano, não esse ano. Se é, né, aquele episódio dos tênis, que tu tá com pistola, foi esse ano já. Sim, sim. O episódio que nós abrimos o ano foi com episódios de metas, que o pessoal mandou áudio pra nós, e a gente entrou com ele, foi o décimo sexto episódio. Então, cara, rolou muita coisa, esse ano 2020 não acaba nunca, cara. 2020 não acaba, Vitor, não acaba. Tá, mas agora a pergunta foi feita ano passado, aí, eu vou deixar ela pra te responder, se quiser responder agora ou não. Então, o que tu achou que faltou pro Jones aí, em relação a treinos? Treinos aí, já que prova não te vi. Ah, eu vou. Treinos aí, o que tu achou que pegou aí, que faltou aí pra ti? O ano passado, eu vou dizer o seguinte. Eu vou dizer que eu aceitei o Jones 2020. Então, sinceramente, eu não tô frustrado com o treino. Não tô com a sensação de dever não cumprido. Tentei. Não sei se eu tô conformado, se eu tô numa baixa, mas eu não tô assim, ah, triste, nada. Tu acha que a falta de provas te ajudou a te confortar mais e aceitar o Jones 2020? Falta de prova, com certeza. Foi, foi, com certeza. Se eu tivesse prova, sim, claro. Pra mim, dá as corridinhas, a gente sai das corridas, mas falta aquele extra, falta um extra. É, corre. Eu tirei correndo, até tu até corre, mas tu dá aquele plus a mais, pra mim tem que ter o plus a mais. Então, o correr por correr, pra mim, o que eu vi ali, o correr por correr é aquela média de 100 a 150, 200 no máximo por semana, por mês, quer dizer. Por mês. É, assim, chutando, é, uma média de 150 por mês é rodagem por correr por correr. Pra passar disso, tem que ter alguma coisa pra mim. É, pra tu poder correr mais que isso. Seja um desafio, seja uma prova, tem que ter um pouquinho a mais. Bem, assim, não tô triste por esse ano, assim. Porque eu não tinha muito o que esperar desse ano, né? O que veio foi o núcleo. Tá certo. É, cara. E o... Ah, esqueci de comentar aí. Só uma curiosidade a mais aí que faltou ali pra incluir. Nós gravamos 1.757 minutos. Nós focamos de áudio no ar, tá? Um total de 29 horas e 29 minutos. Nesses 43 episódios em 2020, pro pessoal escutar agora. É bastante coisa, né, cara? Isso sem contar o episódio extra, que foi as duas horas de bate-papo, minha e tua, com o professor Carlos. Não tá incluído nessa conta aí. Sim, sim, sim. Então são 31 horas e 32 minutos. É tempo, né? É tempo, é, cara. Bastante tempo. Isso é tempo de áudio líquido, né? Fora o bruto todo. Sim, sim. Só se fosse juntar só as sobras e jogar os papos que a gente fala aí. Bah! Daria muito mais. Nossa. Sim, sim, sim. Daria muito mais. Eu até ia te pedir se tu espera alguma coisa no ano que vem, mas vamos deixar com o próximo episódio, né? Ah, nós podíamos abrir com 2021 aí, com... Vamos, vamos ter alguma ideia aí. É, com o assunto na saída aí. Tipo assim, pensando positivo, né? Vamos parar de pensar negativo. Pensando positivo, o que esperar do 2021. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Que... Negativo, velho. É. Deixa negativo pra lá. A gente projeta positivo, chega no final do ano, faz um monte de mimi e fecha o ano, velho. É aí, ó. Fechou todos. É isso aí. 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 Tinha mais uma pergunta que a gente podia fazer, cara, em relação aos treinos, às provas. Agora me fugiu o que foi feito ano passado. Mas me fugiu. Mas achei que eu não conheço nenhuma prova, né? Só uma virtual. Não, não me lembro. Eu tentei puxar, procurei, mistrava, não achei nenhuma prova. Não, acho que não teve nenhuma, né? É uma prova mesmo. É, a prova que tu recorriu, cançaram duas horas antes. Fui lá em Porto Alegre, em março ainda, né? Era Deus falando agora. Não corra. Não corra. E aqui eu ia correr na volta pra me cancelar, né? Ah, é verdade. Aí cancelaram alguns dias antes. Verdade mesmo. Isso. Ah, beleza, cara. Mas acho que... Então tá. Quer deixar alguma mensagem de final de ano em 2020? Pode largar aí. Eu posso dizer desse ano... É, o que posso dizer desse ano é que importa muito o que tu espera. Tu nunca sabe o que pode acontecer. Então, às vezes, tu tem que levar um pouco a vida um pouco mais leve. Tu não tá no controle de nada nessa vida. Então, tem algumas coisas que tu não pode levar a sério muito, porque não tá no controle. Não tá no controle. O que tu pode fazer é planejar e esperar o melhor. E se sair numa média ali, tá ótimo, né? É. Acabando o ano que a gente tá acabando. Acabando bem. Diante de tudo que tá acontecendo. Nós acabando bem. Não tive nenhum problema próximo. Por menos eu não tive nenhum problema próximo, por causa da doença, nada, assim. Então, eu acho que o saldo é totalmente positivo, né? Sim, sim. É, eu posso afirmar a mesma coisa. Por enquanto, a princípio, próximo, próximo, próximo não teve nada, assim. Aqui em casa, né? Sim. Então, podemos dizer que somos meio que afortunados nessa questão, dessa pandemia toda, aí. Pra fechar, assim, estando aí pra tentar fazer R$2,59, já estamos no lucro, né? Ah, verdade, verdade. Nós temos condições de correr atrás. Vão fazer aos R$500,00, mas se a gente tá em condições aptas pra fazer, já... Esse ano já fechou no lucro, pra mim. Boa. Verdade. É, cara. O que eu vou dizer pro pessoal é... Mas nessa linha aí também, cara. Eu acho que... Eu sou meio... Meio sequelado com essa questão de ficar tudo dentro do meu controle, né? E esse ano, então, pra quem gosta de controle... Falando em loucuras próprias, né? Não é uma questão social, assim, tudo mais. Então, pra mim, esse ano aí que fugiu muito do que eu podia programar e esperar... Eu tive que lidar muito com... Ah, com o inesperado, na verdade, né? Então, foi um ano de aprendizado, cara. Aprendi... Não sei se fecho o ano melhor com o pessoal melhor, né? Acredito até que não. Mas com mais aprendizado, acho que sim, cara. Acho que aprendi muita coisa interessante esse ano aí. Mas é o que a gente falou, cara. Só por terminar o ano com saúde e todo mundo ao redor bem... Tem só que agradecer. O resto é o que a gente falou. Tem saúde pro ano que vem, ou 2022, tentar... Então... É. Tendo saúde pra quebrar lindamente, tá bom, né? Não, então não. Bom... Tendo saúde pra quebrar lindamente é ali. É ali. É ali. É isso aí que... É o que a gente precisa, né? Nada mais. Nada mais além disso. É isso aí. Beleza. Então, vou deixar aí um abraço pra todo mundo que nos escutou no ano 2020, hein? Que 2021 seja melhor. Eu vou botar uma frase minha na abertura desse episódio. E... Não vou repetir ela pra não chamar azar. Mas... Só vou desejar aí que 2021 aí seja um ano bom. É isso aí que eu desejo pra todo mundo aí. Desejo pro senhor e pra toda a sua família também, hein? Que 2020 aí seja... É um ano bom, né? 21 melhor que 2020, né? Não vou falar nada. Só vou desejar que 2021 seja bom. É. É aí que tá, né? E todos os sentidos. Corrida, financeiro, trabalho, saúde. Que todo mundo aí... Que o senhor e o senhor da sua família e pra todos os nossos ouvintes aí possam ter um 2021 aí bom. Ponto final. Beleza, doutor. Isso aí, então. Beleza, então, cara. Feito, ó. Um abração aí e agora sim, né? Até ano que vem. Ano que vem tem volta. Até ano que vem. Até ano que vem. Até o papo aí. Beleza. Feito. Apoio, canal Corre Professor. Canal Opion Aprova Logo. L+, B, Engenharia Rodoviária. Tchau, o cara tá entrando no parquinho aqui e não falou nada. O Aison. Vi agora no estrado. Eu fui olhar a conta e esqueci que tá bloqueada a nossa conta. É, eu acabei de ver isso também. Não sei o que que houve. Tem que ver depois. Alguma coisa... Depois que eu firme isso aí. Porque isso aí, eu acho que tá bloqueada. É, eu acho que tá bloqueada. É, eu acho que tá bloqueada. É, eu acho que tá bloqueada.